Olá, pessoal! No vídeo de hoje, eu vou explicar a vocês como criar textos iluminados aqui no Revit, como este aqui, ok? Vamos lá, então? Bom, já deixei um projeto novo aqui aberto no Revit, e a primeira coisa que eu vou fazer é mudar as minhas unidades aqui. Vou colocar em metros, está aqui em milímetros, vou trocar para metros. Deixar com duas casas decimais, ok, e ok. E agora, eu vou construir uma parede aqui para depois fazer o letreiro 3D. Posso escolher qualquer parede aqui, pode ser essa mesma, olha, genérico, 90 milímetros tijolo, é só para demonstração. Essa minha parede aqui está com oito metros de altura, eu vou deixar ela com apenas quatro, já é o suficiente. E agora, antes de colocar o texto 3D aqui na minha parede, eu vou criar um plano de referência próximo aqui da minha parede. Posso deixar aqui, olha, com cinco centímetros, mais ou menos. Ficou seis, não tem problema. Vou nomear aqui texto iluminado. E agora sim, eu vou abrir a minha vista 3D. Está aqui a minha parede. E agora, para desenhar o meu texto aqui, eu vou aqui, olha, em definir, para definir um plano de trabalho. Aqui, onde tem nível 1, eu clico, escolho o plano de referência que eu criei, o texto iluminado, clico em OK, e agora sim, posso clicar aqui em texto do modelo. E aqui, eu vou escrever o que eu quero. Ok, já escrevi aqui texto iluminado Revit, clico em OK, e posso colocar aqui, olha, na minha parede. Na realidade, ele vai ficar um pouco afastado da minha parede, porque eu vou colocar a iluminação atrás aqui das letras, ok? Clico, então, aqui para fazer alguns ajustes no texto, posso clicar aqui, olha, em editar texto, vou duplicar e criar um novo texto. Posso aqui mudar a fonte, vou escolher uma outra fonte aqui, deixa eu ver. Colocar a verdana. Aqui, vou aumentar um pouco. Ok. Vou puxar o meu texto mais para cá. Vou deixar ele centralizado. E aqui, olha, a profundidade do meu texto. Eu posso deixar aqui com 15 centímetros mesmo, posso aumentar ou diminuir. Vou colocar aqui 20 centímetros, aplicar, e OK. E agora, nós vamos criar um material para a iluminação desse texto. Vamos clicar aqui em material, em por categoria, e aqui, olha, nós vamos criar um novo material. Vamos clicar aqui, criar novo material. Vamos clicar aqui, identidade, para dar um nome para esse material. Vou colocar aqui, texto iluminado. E aqui em aparência, nós vamos clicar aqui, olha, caso de vocês não estejam aparecendo essas janelas aqui abaixo, vocês apenas clicam aqui, olha, nesta flecha. E pronto, vai abrir aqui. Então, vocês podem clicar aqui ao lado de início. E aqui em materiais, AEC, vocês clicam aqui nesta flechinha. Vão descer até a última opção, vidro. E aqui nesta janela que abriu ao lado, nós vamos descer a barra de rolagem até esta opção, olha. Vidro, branco, alta luminosidade. Clicam aqui nesta flecha para adicionar o material ao documento. Ele está atualizando aqui. Ok, o material foi inserido e atualizado. Podemos clicar em aplicar e ok. O meu material já está aqui. Porém, só isso não basta. Nós temos que criar uma iluminação para colocar aqui atrás dessas letras, para que faça o reflexo na parede, ok? Nós vamos então aqui, olha, em arquivo. Novo, vamos clicar em família. Vamos aqui nesta opção, olha, acima um nível. Vamos entrar aqui na pasta de English. Aqui abaixo, vocês vão descer com a barra de rolagem até esta opção aqui, olha. Metric Lighting. Podem clicar aqui, clicam em abrir. E aqui abriu a nossa família, ok? Nós vamos editar. Vocês vão aqui então, olha, em elevações, clicam nesse maisinho e dão dois cliques em front. Pronto. Abriu aqui. Vocês vão dar um zoom. Vão pegar aqui, olha, esta opção, extrusão. Vão aqui em círculo. E vão aqui, olha, clicar bem aqui no meio. E aqui vocês vão fazer um círculo. Vão dar um zoom aqui, de mais ou menos uns sete centímetros e meio. Pode ser 7.3 mesmo, não tem problema. Podem clicar em concluir. E agora, vocês vão aqui, olha, em planta de piso, em nível de referência. E vai abrir assim. Vocês vão então, diminuir aqui. Vão aproximar, dá um zoom. Vão vir aqui, mais ou menos. E pode ficar mais ou menos assim, ok? Podem clicar fora. E podem vir aqui, olha, em propriedades, em tipos de família. Vocês vão mudar aqui a intensidade inicial. Podem clicar aqui em fluxo luminoso e colocar 500. Clicam em ok. Aqui em cor inicial, vocês podem tirar 3.000 e colocar 4.500. Clicam em pontos, clicam em ok. Aplicar. Ok. E vão carregar no projeto. Pronto, ele já está aqui. Porém, vocês podem ver que ele não aparece aqui. Eu vou então entrar aqui, olha, em plantas de piso. Vou clicar em terreno. Venho aqui em componente. Inserir um componente. E aqui, olha, vocês podem ver que ele aparece. Então, eu vou clicar mais ou menos no meio aqui. Assim. Ok. Vou aqui cancelar para sair do comando. E agora, eu vou abrir as minhas vistas de elevações. Vou abrir a elevação sul. Olha, está aqui o componente que eu inseri. Esse componente, nós vamos colocar aqui atrás das letras. Vamos fazer várias cópias. Para isso, nós temos que clicar aqui, olha, em estilo visual e colocar como estrutura de arame. E agora, nós vamos mover aqui até mais ou menos no meio da letra. Tentem sempre deixar bem pelo meio da letra, ok, pessoal? E aqui, nós vamos criar várias cópias dele. Deixe em múltiplo selecionado. E vamos... Clicar aqui. E vamos fazer várias cópias. Eu vou avançar o vídeo, tá, pessoal? Porque esse aqui demora um pouco, ok? Pronto, pessoal. Eu já coloquei aqui iluminação em todas as minhas letras. Vocês podem ver que tem algumas aqui que ficaram um pouco tortas, tá? Vocês cuidem para que elas fiquem meio alinhadas. É que eu fiz rápido aqui, apenas para demonstrar no vídeo. Mas, a princípio, está ok. Nós vamos, então, agora lá no nível 1 novamente. E vamos criar uma câmera aqui para fazer uma vista. Clicamos aqui em vistas 3D, nesta flechinha ao lado. Pegamos a câmera. E podemos colocar mais ou menos aqui. Vou voltar lá apenas para ajustar a câmera. Pronto. Agora, o texto já está aparecendo por completo aqui dentro da minha vista. Posso puxar um pouco aqui. E agora, eu vou digitar RR no teclado para abrir aqui a caixa de renderização. Na configuração aqui, eu vou deixar média mesmo. E aqui, olha, em esquema, eu vou utilizar esta opção, interior artificial apenas. E vou clicar em renderizar. Pronto. Pronto, ele já terminou a renderização. E agora, nós podemos fazer alguns ajustes aqui na exposição. Clicamos aqui. E aqui, olha, nós podemos deixar mais brilhante. Aqui, nós podemos deixar os realces mais escuros. As sombras, podemos escurecer um pouco. Aqui, acho que ficou muito brilhante. Vamos deixar um pouco mais escuro. Aqui também, olha, se vocês quiserem mais intenso na saturação, vocês podem puxar pra cá. Olha, fica uma cor mais avermelhada. Aí, é vocês quem decidem. Ok, então, pessoal? Eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês. E se ajudou, deixem aí o seu like, postem nos comentários. E inscrevam-se no canal, que assim vocês serão notificados de novos vídeos como este. Até a próxima, então, pessoal! Tchau. Tchau.